Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Hoje com mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, com o seguinte tema, Dormindo entre os mortos, baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 18. Antes de continuar a mensagem, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da mensagem de hoje, ok? Então vamos para a mensagem de hoje, Dormindo entre os mortos. O lugar menos indicado para uma pessoa dormir é no meio dos mortos, mas Paulo aqui está tratando de morte espiritual e sono espiritual, pessoas mortas espiritualmente e pessoas dormindo espiritualmente. Ele diz pelo que diz, Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os Efésios receberam o Espírito Santo, mas depois se apagaram, esfriaram na fé, deixaram de lado as coisas espirituais e se envolveram com as coisas da carne. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa epístola ou essa carta aos Efésios para despertar do sono espiritual, para dar um choque de realidade na vida dos cristãos que habitavam na cidade de Éfeso. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 19, que o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra alguns cristãos que ali estavam, que já criam no Senhor Jesus, já tinham sido até batizados nas águas, com o batismo de João. Só que o interessante é que Paulo lhe pergunta, Recebeste o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo pergunta a eles, Em que vós fostes batizados então? E eles disseram, No batismo de João. O apóstolo Paulo, então, ensina a eles que João Batista batizou com água para o arrependimento dos pecados. Mas, depois dele, havia de vir aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram também a profetizar. Dando início, então, ao movimento pentecostal na igreja de Éfeso ou na cidade de Éfeso. Daí, então, o tempo se passou e, como nós sabemos, o tempo vai se passando e alguns tendem a evoluir, porém outros tendem a regredir. E foi o que aconteceu na igreja de Éfeso. O tempo foi se passando e o primeiro amor foi se esfriando. Esse é um grande perigo na vida do cristão. Deixar as coisas se esfriarem. Deixar o primeiro amor se esfriar. Agora nós vamos ver o que antecede a morte espiritual. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é confiar em si próprio. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10 vai dizer que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Então a salvação não é por mérito nosso. Não há nada que eu faça que possa me fazer digno de ser salvo. Não há nada que eu faça que possa me fazer merecedor de ser salvo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o primeiro ponto a destacar nessa mensagem que antecede a morte espiritual é confiar em si próprio, querido e querida do Senhor. Nunca confie em si próprio, na sua própria sabedoria ou na força do seu poder aquisitivo, do seu poder financeiro ou da sua posição eclesiástica. A nossa força está no Senhor, a nossa força está no Deus Criador. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Enquanto nós estivermos debaixo da dependência do Senhor, nós teremos uma vida próspera, uma vida abençoada e teremos também vida espiritual. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com você nessa mensagem que antecede a morte espiritual ou o segundo sinal que antecede a morte espiritual é viver segundo a carne. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver no capítulo de número 8, que diz o seguinte, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos afirma que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito, mas que não andam segundo a carne. Então, o segundo sinal que eu gostaria de destacar que antecede a morte espiritual é viver segundo a carne. Mas o que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne é deixar de ser guiado pelo Espírito Santo, é abrir mão da obediência ao Senhor para obedecer aos desejos da sua carne ou para ceder aos desejos da sua carne. Viver segundo a carne é viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de mentira, uma vida de fachada, uma vida que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra coisa totalmente diferente. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar ou terceiro sinal que antecede a morte espiritual é a dureza de coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 29, O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz cairá de repente sem que haja cura. O Senhor sempre fala, o Senhor sempre alerta, o Senhor sempre nos orienta na sua palavra, só que muitos preferem não dar ouvido à voz do Senhor. Muitos preferem endurecer o coração e não receber a correção ou a repreensão vinda da parte de Deus. Por mais que seja através de um pastor, por mais que seja através de um líder do departamento, por mais que seja através de uma missionária, de um profeta ou de uma profetisa, por mais que seja através de um irmão ou uma irmã que esteja pregando a palavra, mas se é uma correção vinda da parte do Senhor, nós temos que acatar a correção e colocar em prática para que o nosso coração não se endureça e nós venhamos a cair subitamente sem que haja cura. O Senhor nos alerta sobre a dureza do coração. Então, quando a mensagem está sendo pregada, quando o pregador está explanando a mensagem, quando o pastor está ensinando e as pessoas endurecem o coração, este é um sinal de que a morte espiritual está prestes a chegar ou se já não chegou. Então, tenha cuidado quando você ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz, hoje, se ouvir desavós do Senhor, não endureça o seu coração. Como fizeram o povo no deserto, quando saíram do Egito, o Senhor dava sinais, prodígios, fazia milagres no meio do povo, mas o povo vivia na rebeldia, na desobediência, murmurando e reclamando de tudo. E muitos caíram no deserto, pereceram, morreram e daqueles que saíram do Egito, apenas aqueles que nasceram no deserto entraram na terra prometida de 20 anos para baixo, salvo Josué e Caleb. Então, o terceiro ponto que eu quero destacar com você a dureza de coração. O quarto ponto que eu gostaria de destacar com você nessa mensagem que antecede a morte espiritual é voltar às práticas antigas. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 4 a partir do versículo 22. Os Efésios estavam voltando às práticas antigas ao invés de progredirem na fé. Ao invés de avançarem na fé, eles estavam regredindo, voltando a praticar os atos antigos que praticaram antes de aceitarem a fé em Cristo Jesus. Então, querido e querida do Senhor, esteja atento a essa mensagem, esteja atento a este sinal que antecede a morte espiritual. pessoas que receberam a fé, que aceitaram a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se dedicaram ao Senhor, pessoas que até já foram usadas na palavra, no louvor ou na oração ou em algum outro tipo de dom, seja ele ministerial ou espiritual. Só que, de repente, o amor foi se esfriando e essa pessoa então voltou à prática que fazia antigamente, voltou a praticar as obras da carne, voltou a mentir, voltou a se prostituir, voltou a roubar, voltou a guardar mágoa no seu coração. Este é um sinal que antecede a morte espiritual. Muitos estão praticando isso, muitos estão voltando às práticas antigas, muitos estão dando lugar ao diabo e estão morrendo espiritualmente e não estão percebendo. A ordem é desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O quinto ponto que eu gostaria de destacar com você que antecede a morte espiritual é examinar a vida dos outros e esquecer da sua própria. Muitos apenas reparam o erro na vida do outro, muitos acham que todo mundo está errado, mas eles não conseguem enxergar o erro na sua própria vida. Apontam para todo mundo, criticam todo mundo, murmuram de tudo e de todos, mas não reparam que também estão cheios de pecado e falhando na mesma coisa que os outros estão falhando. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, somos carentes da graça de Deus, somos necessitados do perdão e da misericórdia do Altíssimo e do Todo-Poderoso. Tenha o cuidado de estar examinando a casa dos outros, examinando a vida dos outros, esquecendo de cuidar da sua própria vida. Cuide da sua própria vida, examine a sua vida, observe o seu coração se não tem mágoa, ódio ou ressentimento, limpe os seus pensamentos dos pensamentos viciosos ou facciosos e deixe o Espírito Santo morar em você. O sexto ponto que eu gostaria de destacar para você que antecede a morte espiritual é entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus do qual está selado para o dia da redenção. Nós somos como uma carta aberta escrita por Deus e lida pelos homens. Toda carta precisa de um selo de autenticação e esse selo de autenticação é o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Um dia nós estaremos na glória, um dia seremos arrebatados, um dia estaremos com o Senhor, mas só chegaremos lá se tivermos o selo do Espírito Santo na nossa vida. não entristeçais o Espírito Santo porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo porque acham que o Espírito Santo é uma força ativa, acham que o Espírito Santo está muito longe, que o Espírito Santo não está perto de nós, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não apenas está perto de nós, como ele está em nós. Salmo de número 5, o salmista diz que pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz. Pela manhã orarei e vigiarei nisso. Isso é lindo demais, essa palavra, porque muitas das vezes nós levantamos pela manhã e a primeira coisa que se faz é pegar o celular para ver as mensagens do WhatsApp ou até mesmo ligar a TV ou o computador ou vamos trabalhar e esquecemos de falar com Deus, esquecemos de agradecer ao Senhor pela noite que passamos e por mais um dia de vida em sua presença. Deixamos de lado o Espírito Santo, a amizade que temos com o Espírito Santo. Se nós precisamos desenvolver a amizade com pessoas aqui na Terra e só desenvolvemos essa amizade através de um convívio saudável, de uma comunicação saudável, de uma parceria, quanto mais com o Espírito Santo, como nós iremos alegrar o Senhor? Como nós iremos desenvolver uma amizade, uma comunhão com o Espírito Santo se pouco falamos com Ele, se pouco estamos a sós com o Senhor? Quanto mais conversamos com o Espírito Santo, quanto mais ouvimos a palavra do Eterno, a palavra do Santo de Israel, quanto mais oramos e estamos a sós com o nosso Deus, mais nós desenvolvemos um relacionamento e uma amizade com o Espírito Santo de Deus. Então a recomendação querido e querida do Senhor para que você elimine qualquer indício de morte espiritual da sua vida é busque a presença do Senhor, ore mais, medite mais na palavra do Senhor, não se esqueça de estar sempre conversando com o Espírito Santo em oração, em meditação, se desviando do mal, limpando o seu coração de todo tipo de amargura, de ódio, de ressentimento. A recomendação é não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a recomendação da palavra para que nós venhamos nos livrar da morte espiritual, despertar de entre os mortos, acordar, ressuscitar espiritualmente, a recomendação é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cabe a mim e cabe a você buscar ter uma vida espiritual saudável para que venhamos resguardar a nossa vida e não estar dentre os mortos, dormindo entre os mortos. Se encha do Espírito Santo falando em todo o tempo com salmos, hinos, cânticos espirituais, conversando com o Senhor, orando, jejuando, meditando na palavra do Eterno, do Santo de Israel, na palavra do nosso Deus, se alimentando das coisas espirituais. Você terá saúde espiritual e isso também vai repercutir na sua vida física. O Senhor vai lhe dar vigor, o Senhor vai lhe dar saúde, saúde física, saúde mental, saúde no relacionamento, saúde financeira em todas as áreas da sua vida, porque se a sua vida espiritual vai bem, todas as áreas da sua vida também irão bem. Grave isso no seu coração, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe sua vida com essa mensagem, grave essa mensagem na tábua do seu coração, deixe o seu gostei, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deus abençoe sua vida, querido e querida do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. abençoe